De quinta, cara. Magabula de quinta, irmão. De aula do que essa que tu vê em site de internet, tu recebe por WhatsApp, chifrinho. Tá? Chifrinho. Ó, tem que ser muito babaca pra acreditar numa mulher dessa, irmão. Só sendo muito idiota, cara. E eu fui. Eu acreditei nela, cara. Ó, tu aproveita, que essa vai ser a única vez que tu me vê desabafando assim. Tava apaixonado por ela, irmão. Tava apaixonado, ia mudar de vida. Ficava pensando, não, porra, você é um cara sério, pô. Sou um cara fiel, te juro. Sou um cara fiel, não importa aí. Ficava pensando, como é que conheci uma mulher só pro resto da minha vida? E eu achava tranquilo. Te juro, eu achava ótimo. Enquanto isso, ela tava aí, dando pra todo mundo. Eu pra um cara num carro, aí pro outro num consultório, não tem que ser numa banca de jornal. Ficava um total, cara. Ficava um total. Eu queria ter uns 20, uns 30 ricardões aí gozando pra minha cara. Ali, 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 vindo, babá, cara. Só mudar pra ele. Eu me fiz a piada da cidade, cara. Ela acabou comigo. Ela vai ter dó. Ah, mas pode custar. Vai ter dó. Não, não.